Nas batalhas comigo estás, enquanto caio não me deixarás, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Hoje e amanhã sei que vou cantar, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Tu me guiarás aonde vou. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz, eu posso ouvir, tua voz dizendo estou aqui, tô aqui, teu amor vai me guiar. Eu sinto paz. A CIDADE NO BRASIL